Hoje no Switch Home Review a gente vai falar de Man of Medan, ou Homem do Medão, se você preferir. Jogo novo da Supermassive. Supermassive Games era tipo um braço da Europa, da Sony Europa. E aí eles fizeram muito sucesso em 2015 com Until Dawn. Until Dawn. Eles ficaram focados em terror desde então, né? Foi um sucesso inesperado, repentino. Nossa, foi. Eu lembro. Eu joguei e não dava nada. E aí eu falei, pô, vou porque tem a cheerleader do Heroes. Vamos lá. Cada um teve seu motivo particular pra jogar. Na época eu não conhecia a Agents of S.H.I.E.L.D. ainda, porque tem um personagem também. E é legal dizer que esse jogo, ele é assim, meio que arrisca o entidade. Estruturalmente falando. Ele é muito igual. O que faz sentido dado o sucesso. Até porque, pra mim, é um retrocesso porque eu gosto de dizer que eu não, tipo, eu não gosto do Until Dawn. Então já é bom deixar claro que, tipo, não sou meio que o público. Logo, eu acho que assim... Você gosta de terror. Você tem um canal de terror. Como é que você não gosta do Until Dawn? Eu gosto dos outros jogos que a Supermassive fez. Eles fizeram The Impatient, que é um jogo de terror de VR. Que é meio que o prólogo do Until Dawn. Depois eles fizeram o Hidden Agenda, que é aquele do Play Link, jogo de trilha. E a expansão do... A expansão não, né? Rush of Blood. Rush of Blood, que é de VR também. Que é uma atitude fantasma bem legal. Com os personagens do Until Dawn? Não, não, não. Ah. É totalmente à parte. O The Impatient... Mas ele entra como o Until Dawn, o Rush of Blood. Sim, sim. Mas aí é um spin-off mesmo. Ah, tá. E aí agora eles não são mais Sony, multiplataforma. E eles criaram... Eles, na verdade, abraçaram um formato que é muito... Funciona muito bem pro terror, que é a antologia. Ah, é. Porque de acordo com o que eles estão anunciando agora, Man of Medan é o primeiro da The Dark Pictures Anthology. Que é a primeira história de um universo que eles vão criar a partir desse selo, né? Já anunciaram pro ano que vem Little Hope, que já não tem nada a ver, porque se passa numa floresta e tal. Esse é um... É, The Man of Medan se passa dentro de um navio fantasma. É uma temática boa. Excelente. Maravilhosa. Não, o navio e as criaturas do navio são excelentes. O meu maior problema é a brincada. Os personagens. Você quer que morra, você não quer que ninguém sobreviva. Você só quer que todo mundo morra, porque são insuportavelmente cretinas, todos eles. Até o Brad. Inclusive o Brad. Inclusive o Brad. Eu gosto da Fliss, da Capitã. É, então, assim, o jogo começa situando, né, um pouquinho depois da Segunda Guerra. É. Dá um contexto. Mas eu achei um dos tutoriais mais legais que eu já joguei. É? Porque ele ensina tudo o que tem que fazer. É um jogo que ali, aquele começo, você... Nossa, vai começar aqui, mas cadê aqueles moleques? Não, os moleques não estão ali ainda. Você vai jogar aqui. E nesse pequeno escopo aí de 15, 20 minutinhos, você aprende basicamente o jogo inteiro. Você sabe que tem que apertar a reação. Aperta o quadrado, aperta o Y, aperta o B. Aquele lance novo das batidas cardíacas, achei legal. Isso é uma das partes mais legais. Também um dos momentos mais tensos do jogo é quando você precisa responder a isso e aí... É tipo um Guitar Hero. Uma coisa acontecendo. O barulho da guitarra é o seu coração, cara. E o coração vai batendo mais forte. Você tem que apertar o botão. Na hora certa, porque se errar, o maluco já vira... Aí você, mano, para de gritar, cara. E é o tipo de jogo assim mesmo. Que barulheira. Errou, pode ser que o personagem morra. E tem dezenas de formas de cada um deles morrer de diferença. Você abre a tela para olhar o seu mapa de cenas abertas. É um negócio gigantesco. Eu não vou jogar tudo. Eu não vou fazer todos aqueles sinais. Eu gosto de ver a história uma vez. Eu gostaria que todos os meus personagens não morressem, mas eu já morri. O Bobby Drake, o Homem de Gelo, já morreu. É difícil manter. Inclusive, o protagonista aqui não é o protagonista. Ele está na capa e ele não é o protagonista. É o Quantum Break. É o Quantum Break. É um chatão demais esse cara. Como é que é o nome dele mesmo? O Sean Oshman. Sean Oshman. É o Conrad. Ele é o cara que pagou a expedição. Ele, a Júlia, a namorada... Ele é desgraçadinho, sem vergonha. Morreu porque eu apertei o botão errado, mano. Que triste eu fiquei. É muito disso. Além de você ter esses quick time events, você tem uma exploração extremamente rasa, que inclusive tem uma coisa que eu acho estranha, porque o gráfico desse jogo é muito foto real. E às vezes você controla um personagem, meio que dá aquela quebra de Uncanny Valley, assim. Enquanto ele bate na parede invisível, ele fica assim. E aí quando você vai pegar as coisas, você aperta o botão, ele fica assim. Aí ele vai, pega, vai sem seguro, pega. Isso aqui é tudo resquício de movie, porque o Until Dawn... Na verdade, ele pega, aí ele vira, aí ele faz assim. O Until Dawn era pra ser um jogo de movie. Era pra ser tipo um jogo de baixo orçamento, assim. Aí se transforma em algo maior. Eu lembro que tinha o negócio de mexer, né? Aí injetar o grana, virou isso. Aí você mexe o controle. Além disso, dá pra você também responder coisas. Então tem a resposta racional, que tem até o cérebro, e a resposta emotiva, passional, que tem o coração. E tem a resposta que é não responda nada, fica em silêncio. Isso não é bom, na verdade. Você tem que escolher alguma. Mesmo que você escolha errado, você precisa escolher alguma pra não ficar nessa balança, porque eu acho que você perde alguns momentos legais da trama. Mas não responder nada é uma resposta também. Até porque às vezes você precisa dar uma resposta mais rápida em momentos mais fervorosos, assim. E se você não responde, já dá uma ramificação nova. Então eu tive caminho... Eu tô na minha quarta vez que eu tô jogando. Isso que ele não gostou muito. É, então... Ele que você jogou. Acho que... Fala pra gente. A verdade é que você quer matar todo mundo dessa expedição. É difícil matar todo mundo. É muito difícil matar todo mundo. Eu quero. Isso eu tô ligado. Eu tô ligado. É possível, será? Sim, é. Tem até a conquista pra isso. Pra matar todo mundo e todo mundo sobreviver. Sobreviver só os homens, sobreviver só as mulheres. Mas ó, uma coisa que eu realmente gostei desse jogo. Ele tem uns monstros excelentes. Sim, sim. Eu gostei também. Ele tem umas criaturas perturbadas, assim. Ele tem. E é muito interessante ver como alguns personagens isolados atuam perto dessas criaturas. Tem gente que tem muito mais medo. Tem gente que não acredita nisso aí. Aí o ratinho passa, ele grita desesperadamente. E é engraçado que quando a coisa começa a acontecer que é quando eles chegam no navio é meio que tudo separado em esquete, assim. Como se fossem momentos e nem sempre eles conversam entre si do tipo ah, faz tempo que ele não vê o irmão o irmão tava correndo risco de vida ele se encontra e tipo, nada aconteceu. Esse jogo tinha uma demo ou a demo era fechada pra jornalista quando teve a demo? Era fechada. Ah, porque nessa demo a gente começava no sequestro que é o começo do jogo, assim. Que é quando você tá num bar que vem uns piratas e sequestram toda a tripulação e você, putz, o jogo vai ser só isso. E aí, porque você não sabia do navio pirata. Você só sabe o navio pirata quando você joga a versão inteira. E o navio pirata é excepcionalmente divertido. Eu acho que tem coisas pra fazer ali. Apesar dele não gostar tem personagens legais. Tem momentos interessantes. Eu gosto da partida tem mortes boas. Tem mortes realmente grotescas, assim. É, a morte que eu fiz não foi legal por enquanto. Que lidam muito com esse ah, você não viu essa criança passar correndo aqui? Você não viu isso? É percepção própria de cada personagem. Exatamente, exatamente. Isso é legal também. E muito jump scare o que eu não gosto muito. É, o tempo inteiro. Eu acho que não precisa. Você consegue criar um clima muito melhor causando na história do que ficar buh, buh. Mas é feito pra isso. E assim, os modos de jogo que tem, que inclusive eu acho que é o mais revolucionário. Que é a coisa nova. É, sim. Ele tem um modo chamado noite de filme que você passa o controle pra até cinco jogadores. Cada um joga com um personagem. Cada um decide do jeito que ele quer decidir. Isso. Ou então dá pra jogar online com algum outro amigo e esse amigo tem que ser um negócio assim deliberado. Não é qualquer pessoa. Você não vai entrar no jogo de alguém. Tipo, ah, vamos jogar aí e tal. E nessa versão cada um joga o seu personagem no seu momento. E não vê. E não vê o que o outro tá vendo. E isso é legal. Porque os momentos que vocês estão juntos vocês se veem. Mas os momentos que vocês estão separados cada um tá fazendo uma coisa. Mas tem um personagem que eu gosto muito nesse jogo. Olha lá. O vilão. Eu gosto muito de antologia. O vilão. Eu gosto muito de contos da cripta, por exemplo. Na contos da cripta tinha o Crypt Killer. Ah, tem o curador. E tem o curador que é o cara que apresenta a história e conversa diretamente com o jogador. Você vai conseguir fazer com que todos sobrevivam? Você quer uma dica? Ele te dá dicas. Eu peguei. E ele é o hair star do Preacher. É o mesmo dublador. Nossa, ele é a cara do... Não, não, não. É só a voz. Uma coisa que me faz... Não, eu digo o visual dele é a cara do exterminador. O T-1000. É. Pode crer. É a cara dele, cara. Isso, ele mesmo. Eu não lembro. Será que é? Enfim. Me faz... Deixa eu te perguntar um negócio antes de acabar. Eu vou acabar, mas pergunta. Que esse negócio de tipo videogame e cada vez mais foto real só faz uso de atores e atrizes de cinema. Não tem mais o tipo o personagem. É o cara do Conto Brink. Mesmo cabelinho. Mesmo idêntico. É o cara do Conto Brink. Eu fico me perguntando se o Snake fosse cuspir do Kurt Russell. Seria a mesma coisa? Não teria graça. E aí, gente, o videogame tá caminhando pra isso. Ou o último do 5. Ah, o... O dublador, no caso. O vídeo de 4 horas. Mas aí é dublagem. É diferente. Mas você fazer a imagem semelhante de um ator já famoso o lance de você criar um personagem novo é... É pra vender, né? É pra vender. É obviamente pra vender. Porque se fosse um cara normal aqui eu acho que não ia conseguir. Tipo, Death Stranding em Detroit tá caminhando pra esse lado dos videogames. Eu acho que, tipo, não sei se é um caminho que eu gosto. Eu preciso ver mais. Eu não sei ainda. Talvez pra esse tipo de jogo sim, mas pra outros não. Enfim. E pro futuro da Dark Pictures Anthology. Isso. O que a gente tem aí marcado como talvez isso seja melhor ou será que vai ser o mesmo? Ah, é uma temática que me interessa também que é de Floresta Mal Assombrada. Eu acho que eles pegam os temas mais clássicos do terror e desenvolvem uma história... Eu só conheço a Ocigarrara. a Floresta Japonesa. Tem aquela da Romênia que é pior, né? Aquela da Romênia que é do filme lá, né? É terrível. Eu não lembro o nome desse filme, mas... Então, mas quando você acaba o jogo já abre o trailer desse A Little Hope que já tá anunciado pra 2020. Sim. Nos mesmos moldes o que faz todo sentido porque esses jogos têm feito sucesso, então... Você acha que não vai mudar nada? Ah, muda o erro. Será que eles podiam ter um feedback esses, assim, mais críticos falando pô, arruma isso aí. Tira. Sabe, se eles tirarem toda a parte que você tem que andar com o personagem já melhora o jogo. Mas eu vou dizer uma coisa também. Eu não sei se esse jogo novo vai ser roteirizado por um cara que eu gosto muito. É um cara do terror, especialmente do terror independente chamado Larry F. Sending. Eu faço Bender. Do terror. F. Sending, ele roteiriza todos esses jogos. O Hidden Agenda, o The Impatient, o Until Dawn. E é um cara de terror de cinema fazendo videogame e entregando uma história tão... Será que é o que pedem? Fala uma coisa mais casual, vamos... Pode ser que sim. Pode ser que você já encomenda, né? A gente tem aí, ó, exemplos muito ruins dessa parada de filmes interativos com a Netflix e o Bender's Net do Black Mirror que a gente tem. A gente tem uma pessoa aqui, o querido Corrai, gosta muito disso daí. Ele fala que é revolucionário. Meu Deus do céu. Como ele é novinho. Vive em 92. Vive em 92. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Man of Medão, o Homem do Medão, ele tá disponível pra todos os consoles, como a gente falou no começo do vídeo. Distribuído pela Bandai, que é muito bizarro, mas tá no mercado. Legenda de PT-BR. PT-BR, só legenda, não dá pra jogar o áudio. E você pode jogá-lo quando quiser, porque já está disponível. A gente vai ficando por aqui agora e até o próximo Switch on Reveal. Tchau. Tchau. Tchau.